E aí gente, tudo beleza? Gente, no vídeo de hoje eu quero fazer um vídeo bem rapidinho que eu vou estar ensinando vocês de uma maneira bem prática de como tá conseguindo essas caixinhas aqui da Umbev, tá? Se chamam garrafeiras. O pessoal vai lá no Instagram e fala assim pra mim Ô Giovanni, como que eu consigo? As garrafeiras da Umbev eu não consigo achar e quando eu acho tá muito caro Tá 50 reais, 60 reais, realmente essas coisinhas caras, gente. Isso aqui eu paguei R$39,90 em cada uma eu vou estar ensinando vocês de uma forma bem prática e simples de como você está comprando Ah, essas aqui são novinhas, tá? Gente, é o seguinte, agora na própria Umbev você consegue comprar, tá? Essas caixinhas aqui. E não é aquele esqueminha não de você comprar direto com o motorista, tá? Porque lá é chuchu, porque lá é ilegal, tá? Vocês vão comprar direto no aplicativo Vocês vão lá no aplicativo. Pra quem não tem o cadastro ainda, eu vou estar deixando o link de um vídeo onde eu ensino a fazer o cadastro da Umbev bem rapidinho Vou deixar nos cards também na descrição Mas depois que você faz o cadastro, você vai lá no seu aplicativo que é o Parceiro Bis E vocês vão entrar lá em categorias E vão entrar lá em ver mais Vai ter uma setinha vermelha Daí, mais categorias se não me engano Aí vocês vão clicar lá em materiais pro seu negócio E depois vocês vão clicar em Garrafeira Tem uma promoção que se você pegar 20 caixinhas dessa daqui ou mais Você vai estar pagando R$35,00 De R$19,00 pra baixo, você vai estar pagando Igual eu paguei, R$39,90 Ó, vem na nota, bonitinho, olha só Deixa eu achar aqui pra vocês verem, ó Garrafeira, plástico azul Com R$23,00, né? É, preço R$39,00 Ó, quantidade, 4 Eu pedi 4 Atualmente eu tô com 23 Eu quero ter pelo menos 25 pra ficar tranquilo E é isso aí, gente O vídeo de hoje vai encerrando por aqui Espero ter ajudado vocês Tamo junto, até o próximo vídeo Valeu e... Falou!